1, 2, reflexão Vivi um tempo em que o tempo parou e a terra Resolveu parar e protestar contra a guerra Ao pesar de tudo não se vingou, não Decidiu me trancar por amor Eu vejo no televisor o mal que eu mesmo causei Quando pensei que tinha na barriga um rei Enclausurei o bem, agora eu peço perdão Sem eu no mundão, é a terra em regeneração, irmão Campos vastos, agora eu sinto falta Bem ou desgraça, amigo não me abraça Lufa, máscara, síndrome, máscara Veio pra ensinar que hoje o caçador é caça Nossa Babel esqueceu o céu, costurou o véu Condenou o réu, pleu, 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 pleu Lição de empatia, olha como veio Pondo um breio no mundo inteiro Lufa, máscara, síndrome, máscara Veio pra ensinar que hoje o caçador é caça Lufa, máscara, síndrome, máscara Veio pra ensinar que hoje o caçador Lufa, máscara, síndrome, máscara Veio pra ensinar que hoje o caçador é caça Lufa, máscara, síndrome, máscara Veio pra ensinar que hoje o caçador 20 e 20, covid 19 e 20 Sabota disso, saber qual é que é não é tolice Apocalipse, egípcia, mundo em pânico Terceira guerra é pouco Platéia acha cômico Fato fake ou fake de fato Quem paga o pato, vou no mercado Assalto é sem a mão pro alto Não abala minha fé, tô em pé Volto pra casa, mas eu quero casa A verdadeira morada Máscara, máscara Caçador é caça Lufa, máscara, síndrome, máscara Veio pra ensinar que hoje o caçador Lufa, máscara, síndrome, máscara Veio pra ensinar que hoje o caçador É caça, lufa, máscara Síndrome, máscara Veio pra ensinar que hoje o caçador É caça, lufa Síndrome Veio pra ensinar que hoje o caçador Lufa, máscara Síndrome, máscara Veio pra ensinar que hoje o caçador Momento de reflexão Momento introspectivo Autoanálise Um Só